Olá gente, estamos de volta ou não? Estamos de volta sim! E olha só, eu não bebo cerveja não, mas eu tenho certeza que o caldinho de feijão do Tiago é muito gostoso com cerveja, com refri, com qualquer outro tipo porque realmente o segredo tá aqui nessa culinária, na receita, algo tober fora, tem um jeitinho bem diferente porque tem outros sabores e aqui o Tiago Salles tá preparando. Esse aí, por exemplo, é o que? É o tradicional? Pronto, esse daqui é o caldinho preto, que nós chamamos de caldo caraca. Então a gente já colocou aqui a metade dele, completamos com charque e colocamos o resto do caldo. Só falta agora a cobertura. Agora, além desse caldinho aqui, o que é que dá pra gente colocar junto, pra combinar e tal? Uau! Bom, e aí, como eu falei, né, vai vir aqui a cobertura ainda de charque desfiado. Quer ir colocando? Pode ser. É aqui? Isso. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aí a gente vai colocando assim, ó. Gente, você não tem como não engordar um negócio desse, não? É impressionante. O que mais que você sugere, Evelina? Aí, aqui, linguiça com bacon. Oh, meu Deus! Pronto, a linguiça com bacon. A nossa farofa de torresmo. Meu Deus do céu! Que é o que... Quantas calorias tem aqui? Nenhuma, nenhuma. Deixa eu passar aqui pro outro lado, que o meu diretor tá... Angustiado, porque eu não posso ficar de costa. Nossa, minha gente! Não vou tomar isso sozinha, não, viu? Aqui mais nada não, né, Evelina? Agora aqui é tranquilo. Ovo de codorna. Sim, tem que ser de colher isso aqui, porque não tem como a gente tomar, não, né, gente? O coentro. Coentro! Não podia faltar num feijãozinho bem preparado. Meu Deus do céu! Pronto, o coentro. Agora, depois disso aqui, a gente tem apetite pra comer mais alguma coisa? Não, né, apetite? Bom, a galera acha que é bom. Colezinha, que vem pimenta e azeite a gosto. Meu Deus, vamos provar. Gente, ó, o pessoal tá ali, Débora, Bruno, Aline, todo mundo com vontade, mas só depois. Muito bom! A farofinha dá um gosto a mais, né? Delicioso! E esse crocante é do bacon? É da farofa de turismo. É. Hum, é muito bom! Minha gente do céu! O diferencial nosso também é o turismo, né? Que a gente tritura pra servir, pra ficar mais fácil até pra criança comer também. Hum, as crianças também acabam aderindo, né? Porque quando é o turismo em si, né, tem criança que tem dificuldade. A gente pensando também nesse público, a gente tritura também. Tiago, como é que veio a ideia de vocês fazerem o caldinho gourmet? Na verdade, hoje já existe uma tendência, né? A gente tem aqueles flaus, que algumas pessoas chamam de indim e tal, também gourmet, que levam Nutella, levam... E essa tendência, essa ideia de colocar o caldinho de feijão gourmet, como é que surgiu isso? É, surgiu de uma... vamos dizer assim, tem uma brincadeira, né? Que a gente teve início em janeiro com a ideia só de abrir um negócio pra juntar dinheiro pra ir pro carnaval de Olinda. Hum! Aí surgiu dessa brincadeira que acabou dando certo e ninguém foi pra Olinda e a gente continuou até hoje. Mas aí vocês acabaram ganhando uma profissão, emprego e dinheiro também, né? Com certeza. Que é super importante. Agora, olha só, gente, o Fernando tá aqui também só preparando. A gente vai ver como estão esses preparativos dessa carne diferente. Que tipo de carne é esse, Fernando? Esse aqui é um filé, é um filé mignon, certo? Uma carne de sol de filé mignon. Bem que eu falei na carne de sol, tá vendo? Eu tava certa. E por que o Oxi Tô é festa? Porque nós... É o Oxi mesmo, né? Oxi, Oxi mesmo. É só coisas nordestinas, certo? Até as cervejas que vão ser servidas lá no evento são todas nordestinas. Que legal! São quantos rótulos, você sabe? Mais de 20 rótulos. Interessante. E aí também esse prato, normalmente você serve acompanhado do pirão. Aqui é um tipo de sal, farofinha também. Não, aqui é um molho chimichur, que é a base de especiarias de ervas, certo? Eu vou acrescentar aqui mais o... Cheirinho verde. A salsinha, o cheiro verde. Salsinha. Certo? Ali é o queijo. Aqui é um crispe de macaxeira, de mandioca. Isso é pra colocar em cima do pirão, vai dar uma crocância, certo? E pra deixar isso aqui bem regional... Meu Deus, a manteiga de garrafa, a minha gente... Lá na Argentina eles usam ou óleo ou azeite pra fazer esse molho, certo? É tudo. E aqui a gente, né, nordestinos, vamos inovar um pouquinho. Ok. Botar manteiga de garrafa pra incrementar o produto. Meu Deus do céu, olha a quantidade de manteiga de garrafa. A gente passa uma semana sem comer depois, né? Dá uma carreira na praia que resolve. Resolve. Resolve, é. E vale um arrozinho? Vale, vale, vale. Pra acompanhar também. Vale. Esse aqui é um prato que eu tô fazendo pro evento, que é uma coisa bem mais pra piscar, né? Pra você tomar... Tomar cerveja. Tomar cerveja, né? Tem uma galera aqui que vai adorar participar, viu? Com certeza. Fernando, vou deixar você concluindo aí. Os meninos aqui também vão preparar outros caldinhos. E a gente vai trazer outras informações pra vocês. Porque olha só, ontem o maior palco do Futebol Lagoano comemorou mais um aniversário. São 47 anos do estádio Rei Pelé. Olha só, gente. Milhares de apaixonados por futebol já vibraram nos clássicos e nos jogos decisivos que deixam qualquer torcedor enlouquecido. O estádio virou o ponto turístico da capital Lagoana. E no último final de semana, inclusive, recebeu o confronto que deu o título da Série C para o CSA. Você confere aí nas imagens. E olha, sábado estava lotado aquele lugar. Realmente, o estádio Rei Pelé está de parabéns. Nós parabenizamos as pessoas que curtem aquele lugar. E fica a nossa mensagem que ali é um lugar pra gente se divertir, aproveitar, acompanhar o futebol. Esse espetáculo lindo do nosso Brasil. sem briga e sem confusão. Agora, olha só. Eu tenho um recado importante demais pra você. Eu sou mãe e sei como é complicado a gente preparar o lanche das crianças. Todo dia é um dilema o que vai colocar diferente. Mas os biscoitos Vita Massa são deliciosos. E vão bem em qualquer hora, porque tem recheado ao leite, wafers, trufas de diversos tamanhos, sabores, creme crackers, rosquinhas, marias, maisenas. Tem uns agora que tem uns rostinhos assim, eles são pequenininhos e tem uns rostinhos diferentes. O Davi adora. Experimente, peça Vita Massa no supermercado que você faz compras, porque eu tenho certeza que a criançada vai amar. E é claro que eu não vou ficar de fora, vou experimentar também, porque isso é muito muito, muito, muito Vita Massa. Vale a pena. Eu sou cliente, sou consumidora também. Esse aqui é um recheado de morango com chocolate. É, Débora? Meu Deus! Quantas calorias tem aqui? Mas vale a pena. Muito bom. Meu filho adora. Agora, enquanto eu vou comendo, o Felipe vai tocando. Felipe, o que você traz pra gente agora? Eu vou tocar um sucesso, também assim, dos anos 80, 90, que foi mais o rock, assim, popular, né? Eu quero levar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser machista, não bancar o possessivo Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me moldo de ciúmes Mas eu me moldo de ciúmes Felipe, agora me conta um pouquinho da sua carreira, da sua história, porque você valoriza muito esse MPB aí, um pouco mais antigo, né? E você já é de uma década mais nova Como é que começou essa sua atração por esse tipo de música? Assim, como o pessoal também do Caldinho disse, né? Foi meio sem querer, assim, uma brincadeira Que ainda estava no tempo da escola, nunca tinha feito nada, assim, em relação à música E eu... o pessoal ia tocar lá no evento do colégio e estavam sem um cantor, né? Aí, eu ainda era muito tímido, assim, né? Ainda sou um pouco... Ninguém está vendo isso, não, Felipe? Imagina, você já já não tem muito, minha gente Eu acho que não Dá pra brincar, viu, Felipe? Aí, eu dei meu nome, né? E acabou que deu muito certo, assim, né? Mas essa influência dessa... Essa música, desse MPB, assim, essa influência foi dos seus pais? Você ouviu alguém? O que é que te atraiu? Meus pais ajudaram bastante, né? Escutavam sempre, assim, música brasileira mesmo, nacional, de Javan E isso foi aumentando a minha repertória É um pop-rockzinho, né? É, o pop-rock é uma coisa, assim, mais... Que eu puxo pra chamar o pessoal, né? Porque, assim, todo mundo gosta, né? Não tem quem não goste, né? Agora a gente vê que você é bem jovem Você também é estudante universitário Você faz o que? Arquitetura, é? Arquitetura e urbanismo Estou no oitavo período agora Está já terminando É, terminando Falta pouquinho E como é que vai ficar? Vai seguir a carreira de arquiteto? Vai ser cantor? Vai fazer as duas coisas? É a pergunta de um milhão de dólares, né? Ainda não sabe É, a gente tem essa, assim, né? Pendência, né? Porque tem o hobby que você gosta muito de fazer E tem algo que é muito incerto ainda, né? Aí, vamos ver o que é que dá Vamos esperar, né, Filipe? O que é que vai ser mais forte? Mostra mais um pouquinho aí do teu talento pra gente Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Diz que não vi o brilho dos teus olhos Tua vontade de morrer, de rir Teus cabelos tentaram esconder Mas eu vi a tua boca Feliz Calma, leve Como as fadas Que bailavam no teu peito A pele clara Como a paz Que existe em todo sonho Quis matar os seus desejos É, ver a cor dos teus segredos Baby É, me contar pra todo mundo Que o beijo que eu nunca esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Ok E é nesse clima, olha, gente O barulhinho ali da carne O pessoal ali do feijão O Felipe com essa música maravilhosa Não sai daí não Que a gente volta já, já Obrigada 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 Obrigada